Música O projeto Fale com o Presidente do Superior Tribunal de Justiça tem a primeira edição do ano e recebe cidadãos para tratar de demandas sociais e questionamentos jurídicos. Já são 12 edições do projeto que promove o encontro de cidadãos com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, como uma forma de reafirmar a importância do acesso ao Poder Judiciário. Muitas das reivindicações já foram atendidas e mais de 100 pessoas foram ouvidas. É um programa que nós chamamos Programa Cidadão. É um programa em que o cidadão passa a ter no STJ o Tribunal Amigo, o Tribunal Viável. E temos sucesso em razão dessa confiança com a sociedade brasileira. Cada participante tem cerca de 10 minutos para conversar com o presidente. O diretor-geral, o secretário-geral e secretários de outras áreas do tribunal também participam das audiências para dar resposta às demandas apresentadas. Eu achei que foi uma oportunidade única de poder falar com o presidente do STJ. Não conheço muitos outros órgãos que tenham essa mesma abertura. E foi muito bom ter a oportunidade de conversar sobre alguma demanda e juntamente com o time que ele prepara de pessoas de outras áreas do tribunal, justamente ali para estar amparado e para estar ouvindo qualquer necessidade que a gente traga. Eu achei muito positivo. A gente nunca tem a oportunidade de falar com uma pessoa assim. Sempre eu entro no site para poder ver algumas decisões do STJ. Acabei ficando sabendo desse projeto de Fale com o Presidente. E achei uma oportunidade boa para poder vir aqui e estar conversando com ele num assunto profissional mesmo. Os encontros são mensais e cumprem todos os protocolos de segurança sanitária necessários atualmente. Para entrar e permanecer no STJ, é preciso apresentar o comprovante de vacinação contra o coronavírus, físico ou digital, que conste as duas doses da vacina ou a dose única. Os interessados devem enviar uma solicitação para o e-mail falecomopresidente.jus.br e a confirmação é feita até 48 horas antes do encontro.